Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo está aí sendo que vocês podem desativar o Google Assistente aqui do seu Redmi 9. Como você pode fazer esse processo, eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Vamos lá! Primeiramente, pessoal, você vai procurar acessar o seu Google. Acessou o seu Google, você vem no seu perfil. Acessou o seu perfil, você procura a área de configurações. Acessando as configurações, você procura pela opção de Google Assistente. Acessando a área de Google Assistente, você vai descer e procurar pela opção de geral, tá? Você vai voltar aqui e você vai descer, procurando a opção de geral. Deixa eu só diminuir um pouco o tamanho da fonte, que está atrapalhando um pouco essa área assim aqui. Você sai aqui rapidinho, é só fazer esse processo. Pronto, pessoal, voltei e fui diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, estava atrapalhando aqui, porque a fonte estava aumentada, então esse aqui estava consumindo a tela toda e não dava para poder ver as configurações. Mas vamos lá! A gente vai procurar pela opção de geral aqui, tá? Pode ir descendo aí, procurar pela opção de geral. Acha a opção de geral, você desativa o Google Assistente. O iPad, se você quer desativar, você bota para desativar e pronto. Da semana você vai estar desativando o Google Assistente aqui no seu Redmi 9, tá? Então é isso, pessoal. Deixa esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like. Até a próxima, valeu e fui!